Olá, meu nome é Alexandre Garcia, eu sou docente na Universidade Federal do Rio Grande, no Instituto de Sonografia, onde atuo também como pesquisador. Gostaria de começar falando sobre os aspectos positivos, as forças da nossa instituição. Acredito que a capacidade instalada de pesquisa e de saber científico relacionado ao ambiente marinho, às ciências do mar, talvez seja o grande forte da Universidade, do nosso Instituto. Nessa instituição tivemos o primeiro curso de oceanografia, oceanologia no Brasil, também a primeira pós-graduação em oceanografia biológica. Então a gente tem um conjunto de conhecimento já de várias décadas nessa área de ciências do mar, que eu acho que é uma das grandes forças da Universidade. Isso passa não só pelos alunos da graduação, mas também especialmente pela pós-graduação, onde a gente tem a formação de alunos de nível de mestrado e doutorado, em áreas de ecologia marinha, de biologia marinha, questões ambientais, que tem uma formação bastante qualificada e interage muito com outros pesquisadores no Brasil, na América Latina, na Europa, na América do Norte. Isso traz muita qualidade para essa atividade científica. Acho que essa é uma força bastante grande, uma característica dessa instituição, que é a FURG. Dentro dessas atividades de pesquisa e de monitoramento ambiental, a gente tem um programa, que é o PELD, que significa Pesquisas Ecológicas de Longa Duração, que na verdade é uma rede de pesquisas no mundo todo, com esse viés de fazer pesquisa com aspecto de duração mais prolongado. A maioria dos trabalhos de pesquisa são feitos no Brasil, no âmbito da pós-graduação, mas tem curta duração, às vezes um ano, dois, três anos de trabalho científico, de pesquisas em campo, coletas, amostragens. Mas muitos fenômenos ambientais, muitos fenômenos climáticos, muitos processos ecológicos ocorrem em uma escala de tempo mais longa. Então você necessita mais do que dois, três anos de pesquisa em campo para entender o que está acontecendo, os diferentes processos que estão influenciando, por exemplo, a biodiversidade. Nesse contexto foi criada essa rede de pesquisa, o PELD, que tem no mundo todo. E o Brasil tem vários sítios de pesquisa dessa rede e a FURG tem um desses sítios, já desde a década de 90, que iniciou, se incorporou a essa rede e desde então segue realizando pesquisas com esse foco, pesquisas ecológicas de longa duração. Eu acho que isso é também um aspecto bastante positivo da universidade, a continuidade desse programa, porque ao mesmo tempo que ele permite o monitoramento da fauna, da flora, da região, ele também investiga os processos que influenciam a sua abundância, a sua diversidade, a sua distribuição e inclui aí os fenômenos que estão ocorrendo, como eu disse, numa escala um pouco mais ampla, como, por exemplo, fenômenos climáticos. Agora, uma grande preocupação, atualmente, são os eventos extremos, climáticos, relacionados às mudanças climáticas, não só eventos extremos, como os eventos Céu Ninho, por exemplo, que aqui na nossa região causam excesso de chuva, em outras partes do Brasil causam seca. Tem outras preocupações relacionadas às mudanças climáticas, como o próprio aumento da temperatura, eventos extremos de calor, ondas de calor e o próprio aumento continuado da temperatura. Esse programa, por exemplo, que faz coletas, amostragens, aqui no estuário da Lagoa dos Patos e na região marinha adjacente, bem monitorando parâmetros ambientais, como a salinidade, como a temperatura, a transparência da água, a turbidez. Ao longo de todos os meses, ao longo de vários anos, já há algumas décadas, há mais de 20 anos fazemos esse monitoramento e podemos perceber, em loco, em sítio, na prática, que a temperatura da água, por exemplo, vem aumentando. Lembro que eu comecei aqui como docente em 2007, ainda como professor substituto, e a gente falava de mudanças climáticas para os alunos, as projeções de aumento da temperatura. Passados 20 anos, desde o início das nossas coletas, lá na década de 90, hoje a gente consegue demonstrar que, de fato, a temperatura vem aumentando. Então, esses programas são importantes. Programas como esse nos ajudam, por exemplo, a prestar serviços como o monitoramento ambiental para o Porto de Rio Grande. Isso nos dá um banco de dados qualificados, dados de referência, que nos permitem avaliar os diferentes grupos da biota que participam desse monitoramento. Os peixes, as aves, mamíferos, a própria qualidade da água. Se pode relacionar isso com algum tipo de impacto nas diferentes atividades que envolvem a atividade portuária. Um exemplo interessante foi o acidente com o navio Bahamas, isso na década de 90. Houve um derramamento de ácido no porto, que causou uma celeuma bastante grande na cidade, uma preocupação. Centenas de litros, se eu não me engano, de ácido sulfúrico foram derramados no canal. E havia uma preocupação tremenda com os impactos, evidentemente, na pesca, em outros componentes dos organismos, da biota, do estuário. Na sua oportunidade, eu me lembro que houve uma preocupação com os peixes que estavam mortos, que apareceram mortos nas praias, ao redor ali do estuário, do porto. E as pessoas já começaram a associar aquela mortalidade com o ácido sulfúrico que havia sido derramado no canal. Mas como a gente estava fazendo monitoramento dentro desse programa, já do PELD, a gente sabia que, na verdade, era uma coincidência. Aqueles peixes já estavam mortos antes do acidente com o navio. E aquilo era um ano de euninho, tinha muitas chuvas e isso aumenta a vazão dos rios, traz muita água doce para dentro do estuário. E alguns daqueles peixes que estavam mortos no estuário eram peixes de água doce que tinham sido trazidos para cá, estavam fora de lugar, fora do seu ambiente natural e vieram a falecer por outras causas, não relacionadas com o acidente em si. Então, eu acho que isso é um exemplo que mostra a importância de dados de referência, de monitoramento continuado de um sistema para poder monitorar as atividades antrópicas como atividade portuária. Do ponto de vista científico, é sempre uma dificuldade você separar os impactos e a influência dos processos que afetam os organismos. Você tem, de um lado, processos naturais e de outros, processos que podem decorrer das atividades humanas. E eles não ocorrem isoladamente, eles interagem. Então, é difícil você ter esse discernimento do ponto de vista científico. Mas isso se torna um pouco mais fácil quando você tem dados de monitoramento continuados, que permitem você ter informações antes, durante e depois daquele impacto, para entender melhor o que está acontecendo. Eu acho que isso, de fato, é um aspecto forte da nossa universidade, a presença desse monitoramento, esse sítio de pesquisa do PELT. Em termos de fraquezas, eu acho que uma questão que já foi levantada por outros colegas, e uma questão que cruza os anos e as décadas, e ainda acho que a gente tem muito o que avançar, que é a questão da interação entre os diferentes atores. Quando a gente está falando em termos de questões ambientais, de impactos ambientais, os diferentes atores que se envolvem numa solução, ou a busca de soluções, ou de planos de mitigação de impactos ambientais. Se de um lado a gente tem academia, ciência, gerando pesquisa, geralmente não há uma integração suficiente, adequada, entre os outros atores envolvidos naquela questão. Seja os gestores, os tomadores de decisões, os usuários, a sociedade em geral. Então, essa necessidade de integração, que é sabida e é conhecida, mas eu acho que ainda a gente precisa avançar muito nisso. Eu acho que tem questões, talvez, da formação dos pesquisadores, da forma que eles são financiados, ou talvez que precisam ser melhoradas e discutidas, para que essa visão de integrar, de compartilhar, de trabalhar em grupos fora da sua área de especialidade, acho que é uma coisa que precisa ser melhorada. E outra questão que também eu vejo como uma fraqueza ainda dentro da instituição, em programas de pesquisa, como esse de monitoramento, é a descontologia. continuidade do financiamento. Geralmente, esse financiamento é público e ele sofre os vieses das oscilações políticas e de coordenação de gestão a nível nacional e estadual. Isso traz prejuízos para a pesquisa, para a investigação, para os programas de conservação, porque anos que esse financiamento é descontinuado, isso afeta muito a manutenção desses programas. Não só lá na ponta, na coleta das informações em campo, das amostragens, da infraestrutura necessária para fazer isso, mas especialmente nos grupos de pesquisa, naquelas pessoas que estão envolvidas diretamente com esse processo, seja os pesquisadores, seja os alunos. Muito da pesquisa que é realizada nas universidades ocorre a nível de pós-graduação e a ausência de diferenciamento para esses estudantes traz impactos negativos e que são difíceis de serem contornados. Isso afeta bastante a continuidade desses programas. Agora, falando um pouquinho de fatores externos, de oportunidades, de ameaças, acho que uma oportunidade um pouco relacionada com o que eu mencionei antes, dessa necessidade de integração entre diferentes stakeholders, diferentes atores, para questões ambientais, eu acho que é a questão da divulgação daquilo que se faz na universidade. Eu acho que a pandemia foi um momento interessante de reflexão sobre isso, porque houve ali uma junção de fatores que levou a uma exposição bastante grande da ciência. O que é ciência? Para que ela serve? Havia uma necessidade muito grande de avanço na questão das vacinas, da área médica. E, por outro lado, as universidades, por uma questão de um momento político que estava passando, estavam sofrendo um ataque às suas funções, ao seu papel na sociedade. E houve uma reação, eu acho que houve uma reação positiva das universidades, entendendo esse momento importante, em aumentar a sua divulgação, em se preocupar com a divulgação científica. E eu acho que isso deve ser continuado, deve ser ampliado, eu acho que isso é fundamental, porque as universidades não podem, e a ciência não pode estar isolada, ela precisa estar integrada com a sociedade, e para fazer, promover essa integração, é necessário divulgação. É necessário que a sociedade saiba o que a gente está fazendo aqui dentro, e vice-versa. Ainda em termos de oportunidades, eu acho que, nas questões ambientais, que são tão complexas, eu acho que é importante a gente pensar em modelos que tiveram sucesso, e que podem ser adaptados e replicados em outros locais. Ao longo da costa brasileira, a gente tem vários grupos de pesquisa bastante qualificados, e alguns grupos que interagem de maneira muito competente com outros atores da sociedade, com gestores, com tomadores de decisão, com os usuários, com os pescadores, com outros setores da sociedade. Eu acho que esses projetos deveriam ser ampliados para outras universidades. Acho que não se trata de ficar inventando a roda, partindo do zero, se a gente já tem alguns programas que são já bem-sucedidos, e não precisamos sair do Brasil, às vezes no próprio Brasil a gente tem programas que podem servir de inspiração, de modelo, que poderiam ser adaptados e replicados para outros locais. Mas, para finalizar, em termos de ameaças, a gente está vivendo agora, por exemplo, um ano em que a gente teve excessos de chuva, cheias nos rios, isso afeta diretamente a sociedade, as pessoas que moram ao longo desses sistemas aquáticos são afetadas diretamente, mas existem vários outros impactos desses excessos de chuva. Por exemplo, dentro do nosso programa de pesquisa do PELD, a gente investiga os efeitos disso na biota, na biodiversidade. Na minha unidade de pesquisa, dentro da universidade, no meu laboratório, a gente trabalha com um grupo da fauna, que são os peixes. Especialmente peixes, a gente está interessado não necessariamente, não é o foco do nosso laboratório, as questões da pesca, existem várias unidades, vários laboratórios da universidade que trabalham com peixes, desde as suas fases iniciais, os ovos e as larvas, até lá na ponta, os peixes que têm importância comercial e são pescados, a relação com a pesca. O nosso laboratório, em particular, trabalha com a pesquisa básica, tentando entender qual é o ciclo de vida dessas espécies de peixes, não só apenas aquelas que são pescadas e consumidas, mas as outras espécies que existem no ecossistema. A gente já registrou cerca de 100 espécies de peixes aqui na nossa região, e muitas delas não são conhecidas, de modo geral, pela população, porque não são pescadas, mas elas têm outras funções no ecossistema. E essa é uma das nossas preocupações em termos de monitoramento dessas espécies, tentar entender qual o papel que elas têm, por exemplo, em processos do ecossistema, como ciclagem de nutrientes, qualidade da água, como um elo trófico entre a teia alimentar, já que peixes são um grupo de organismos que são consumidos por vários outros organismos, como os mamíferos marinhos, os botos, e também são consumidos pelos seres humanos, e também são, do outro lado, presas e predadores bastante diversificados, e esses fenômenos climáticos afetam essa diversidade de peixes. Então a gente vem investigando isso também. Por exemplo, durante períodos como esse, que a gente está vivendo, de excesso de chuvas, algumas espécies de peixes que se reproduzem no oceano não conseguem entrar ou entram em menor quantidade para dentro do estuário, onde elas crescem. O estuário serve de berçário para essas espécies. Algumas dessas espécies são importantes na pesca, como a tainha, como a corvina. Então a gente tem impactos que são diretamente relacionados a impactos socioeconômicos. Os pescadores vão ter menos peixe para pescar, vão ter mais dificuldade de colocar as redes na água, em função desse excesso de chuvas. Esse fenômeno é complexo, ele depende de bastante investigação, porque os zelninhos não são iguais. Alguns são mais fracos, outros são mais intensos. Então nessas pesquisas a gente também procura entender essas relações de intensidade desse fenômeno, as características desse fenômeno que muda. Dependendo do fenômeno, ele pode ser mais intenso, ou menos intenso os efeitos aqui na região. E a gente vai monitorando isso. Outro impacto relacionado com isso, de mudanças climáticas, além dos eventos extremos, é o aquecimento da água, como eu disse anteriormente. Existe uma expectativa que com o aumento da temperatura, que a gente já percebe, isso vai poder ampliar a distribuição de outras espécies que não são comuns aqui, incluindo especialmente peixes de origem tropical, que podem se aproximar dessa região e começarem a habitar esse sistema. Dentre essas espécies, a gente já tem percebido, por exemplo, a presença de espécies que não são comuns aqui, como o robalo, como o salmão, outras espécies de origem tropical que começam a aparecer aqui e que podem vir a se estabelecer aqui. Isso pode causar preocupação, porque uma vez estabelecidas, essas espécies podem competir com as espécies nativas, por alimento, podem ser predadores das espécies nativas. Então, um aspecto importante que tem que ser levado em consideração é a interação entre esses fenômenos. Os impactos, eles não ocorrem em isolamento, esses fatores se misturam e a sinergia entre esses fatores é pouco conhecida. A interação desses fatores sobre a biota. Essa é uma das questões que preocupam. Um dos objetivos atuais do PEL, desse programa de monitoramento que eu mencionei, está a questão do aspecto funcional, do que a biodiversidade representa em termos de manutenção do ecossistema. Não só apenas quantas espécies a gente tem, por exemplo, de peixes, mas o que esses peixes fazem no ecossistema. Eles têm funções no ecossistema. Então, na medida que a gente altera a composição dos peixes, a gente pode estar alterando as funções do ecossistema. E essas funções estão relacionadas a serviços. Então, a gente pode ter um ecossistema que pode mudar os seus serviços ecossistêmicos, pode deixar de prover certos serviços e os impactos para a sociedade podem ser grandes. Então, essa é uma ameaça que temos que ficar atentos. Música 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 Música